Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Estou segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim